Estão abertas as inscrições para o curso de verão promovido pelo Departamento de Meteorologia da UFRJ. O tema é Interação Superfície-Atmosfera no Contexto das Mudanças Ambientais, que ganha importância com as alterações climáticas dos dias de hoje. O tema do evento é estudar os processos que ocorrem entre a superfície e a atmosfera adjacente. Então, o que as modificações da superfície afetam a atmosfera local de uma maneira geral? Os temas principais seriam os recentes avanços em estudos da camada de limite atmosférica, que é essa região da atmosfera inferior, próxima à superfície. Estudos sobre influências da topografia no escoamento atmosférico, estudos sobre camada limite sobre o oceano, estudos sobre transportes de poluentes, e estudos sobre a atmosfera em diferentes regimes de estabilidade. Um dos processos mais evidentes no Brasil é o das ilhas de calor, que será abordado no evento. Eu acho que a questão dos processos de urbanização é bastante evidente nas megacidades, dos trópicos. As cidades provocam uma retenção de calor pelo próprio material dos prédios e tudo mais. Isso provoca que a cidade tenha uma temperatura de até 7 graus a mais do que as regiões adjacentes, que teriam uma região com uma vegetação um pouco maior. Então, o fato de haver essa cidade, forma essa ilha de calor, isso afeta toda a circulação e, possivelmente, pode causar precipitações intensas sobre as cidades, que é um fator que ocorre muito na cidade de São Paulo. Fim de tarde, chuva forte, tem uma forte influência da ilha de calor urbana. O curso de verão marca o início das aulas da pós-graduação em meteorologia, que recebe seus primeiros alunos este semestre. Esse curso de pós-graduação que está iniciando agora, ele vai ter três linhas de pesquisas principais. Uma linha de pesquisa é micrometeorologia e meio ambiente, engenharia ligada ao meio ambiente. Outra linha de pesquisa seria censuramento remoto e radiação atmosférica. E a outra linha seria modelagem atmosférica, dinâmica, de grande escala, mesoescala. Dentro dessas três linhas principais, existem diversas atividades científicas que podem ser desenvolvidas. O curso vai de 23 a 27 de março e as vagas são limitadas. Para se inscrever no curso de verão ou pedir mais informações, o interessado deve enviar uma mensagem para o e-mail e que o curso vai de 24 a 27 de março e as vagas são limitadas. E aí E aí